Ontem aconteceu aqui em Teresina, o G20 Social e o jornalismo da TV Antena 10 acompanhou esse momento de perto e a partir de amanhã a programação continua e a gente vai saber mais informações agora mesmo com a nossa repórter Hidria Portela, posicionada já que ao vivo dentro do Balanço Geral Manhã realmente é um evento muito aguardado, o jornalista faz festa porque é um momento histórico e tem uma programação incrível, não é isso? Quais os detalhes, Hidria? É isso aí Teres, bom dia pra você e pra quem está acompanhando o Balanço Geral Manhã nesse exato momento, um bom dia especial pra você aí que está aí na sintonia da TV Antena 10 Olha só, é isso mesmo, viu Teres, como você bem anunciou, o Piauí vai sediar esse grande encontro o G20, ou melhor, já está sediando, né? Porque as reuniões iniciaram ontem na segunda-feira e hoje esse grande encontro deverá acontecer logo mais aqui no Centro de Convenções de Teresina que é de onde a gente fala, estamos aqui na Avenida Marechal, Castelo Branco ao lado, inclusive do Leonardo Cazu, que é coordenador geral de assuntos internacionais Bom, Leonardo, primeiramente bom dia pra você Conta pra gente, de fato, qual é a meta desse encontro que está acontecendo aqui em Teresina Bom, nós estamos aí, desde o início do ano, nos reunindo com os países membros e convidados do G20 pra negociar o que a gente chama de aliança contra a fome e a pobreza que o intuito é criar um grande mecanismo internacional que reúna esforços e convirja para a questão do combate à fome e à pobreza nós vamos identificar políticas públicas, criar uma cesta de políticas que depois vai servir a esse propósito O encontro de 20 nações, né? Espalhadas aí pelo mundo, eu queria que você mencionasse alguma delas quem a gente vai poder, por exemplo, ter aqui no Centro de Convenções logo mais a partir das 6 horas da noite Bom, são aproximadamente 29 países, além de União Europeia e a Cúpula Africana que também estarão teremos muitos organismos internacionais também que cooperam nesse tema então a ideia é reunir aqui no Centro de Convenções de 22 a 24 pra debater a questão da criação da aliança global contra a fome e a pobreza E qual vai ser essa programação de hoje, por exemplo, Leonardo? Hoje nós vamos iniciar com o jantar de recepção que é um dos protocolos do G20 que vai receber as delegações é uma forma da gente acolher delegados que vêm do mundo todo alguns viajando horas, dias pra estarem aqui então é uma forma da gente também acolher com carinho e dar início também a essa sinergia que a gente precisa pra poder criar a aliança global A gente quer agradecer as informações, Leonardo E Tracy, é como você falou, viu? Realmente um dia histórico pra nossa capital piauiense e eu volto com você aí direto do estúdio do Balanço Geral Manhã Tracy Obrigada, Hidria, pelas informações Você é sempre bem-vinda a voltar aqui dentro da nossa programação diante de qualquer novidade, um excelente dia a você Tá aí, gente, é a TV Antena 10 na cobertura completa desse fato histórico Pode acessar o nosso portal a10mais.com Tudo lá em tempo real, combinado? E segue na nossa programação todas as atualizações sobre a reunião do G20